Olá, o FAB pela FAB recebe hoje aqui no estúdio o Brigadeiro José Augusto Crepaldi Afonso, presidente da comissão coordenadora do programa aeronave de combate, a COPAC. Nos 36 anos de carreira na FAB, o Brigadeiro dedicou pelo menos uma década a projetos na COPAC. Nos últimos anos foi gerente do projeto FX-2 e hoje coordena a unidade que gerencia o reaparelhamento da Força Aérea Brasileira. São projetos muito importantes para as forças armadas do país e também para a indústria nacional de defesa. No final de 2013, o governo brasileiro anunciou a escolha do avião de caça sueco Gripen-NG para a defesa aérea do Brasil. Brigadeiro, seja bem-vindo. Primeiramente, meus cumprimentos à equipe da FAB pela FAB. Eu queria dizer que é uma satisfação para a COPAC estar aqui. Queria dizer também que é uma satisfação também a gente poder trazer aqui diretamente para aquele jovem que nos ouve os projetos de reaparecimento da Força Aérea e principalmente da satisfação por contribuinte brasileiro da aplicação dos seus recursos e de como a Força Aérea está tratando das questões estratégicas dos seus projetos. Então, muito obrigado pelo convite. Realmente é uma honra para a minha equipe e meu nome estar aqui presente com vocês e responder o que seja necessário para deixar o nosso jovem aí a par do que acontece no dia a dia da minha organização. Brigadeiro, além das aeronaves, que aspectos relevantes também são alvos do contrato? Essa pergunta é muito boa. Nós temos uma estrutura contratual básica hoje com três contratos, vamos dizer assim. Primeiro, um contrato comercial, que é o contrato que nós vamos adquirir a aeronave e seus sistemas. Um segundo contrato para um suporte logístico por cinco anos, que não adianta a gente comprar o avião e ele não poder voar. Então, a gente tem que ter um contrato, a gente já pensa no futuro para que essa avião continue, a aeronave continue voando durante cinco anos. E um contrato específico para a questão da atribuição de tecnologia. Então, esse contrato prevê todas as obrigações, todas as promessas feitas pelas ofertantes, no caso a Saab, e elas serão colocadas no papel, assinadas e cobradas. Então, o mais relevante que eu posso destacar nesse momento hoje para o nosso público é realmente essa questão dos três contratos que vão prever todas as obrigações da empresa. Perfeito. Nós teremos então o pessoal nosso, brasileiro, fazendo treinamento lá na Suécia. O contrato de aquisição de aeronaves, o contrato comercial que nós chamamos, ele tem vários anexos. Um dos anexos aborda especificamente a questão do treinamento. Então, antes da aeronave chegar no Brasil, os nossos pilotos, os nossos técnicos vão para a Suécia, vão fazer treinamento nas aeronaves, nos simuladores, como manter, para que, quando a primeira aeronave chegar no Brasil, os nossos pilotos e os nossos técnicos estão preparados para assumir o comando e a manutenção dessas aeronaves. Perfeito. E em relação ao armamento, esses contratos também tratam desse tema? Prevê. O contrato comercial, ele prevê também o aporte de recursos para aquisição de armamentos. Vamos adquirir armamentos ar-ar, ar-solo, equipamentos de guerra eletrônica. Então, a suíte toda prevista hoje para manter a Força Aérea Brasileira no patamar que ela é previsto hoje pela Constituição Brasileira. Brigadeiro, uma pergunta importante também para o nosso telespectador, sobre as críticas que o Gripen é uma aeronave em desenvolvimento. O que o senhor diz sobre essa crítica? Quando se visualizou o projeto FX2, uma condição básica era o que previa a estratégia nacional defesa. Então, a estratégia nacional defesa, ela já determinava que o projeto FX2, ele, na sua essência, ele garantisse para a indústria nacional a capacidade para desenvolver um caça de quinta geração. Então, todo o processo de seleção foi conduzido nesse sentido, de garantir essa capacitação para a indústria nacional. Então, dentro dos aspectos, a comissão de seleção teve uma preocupação muito grande com essa questão de absorver a tecnologia. Como, qual seria o instrumento adequado para se absorver essa tecnologia e garantir que a nossa indústria fosse capaz de reproduzir essa tecnologia no futuro. E foi o que foi feito. Das três ofertas, logicamente, as três ofertas eram muito boas, as três ofertas eram excelentes ofertas. Agora, pelo Gripen, pela oferta Gripen ainda está em desenvolvimento, ela propiciou que as nossas equipes participassem ainda durante o desenvolvimento desse processo. Então, dentro do conceito de absorção da tecnologia, do domínio tecnológico, a gente entendeu que essa possibilidade traria mais benefícios para a indústria nacional. Então, o fato do aeronave Gripen estar em desenvolvimento, na verdade, mais do que um ponto contra, é um ponto a favor, do ponto de vista da indústria, do ponto de vista de capacitar o Brasil nessa tecnologia. Então, como você colocou, foi uma oportunidade. Perfeito. O que o Gripen tem também de vantagem frente aos concorrentes, o francês Rafale e o F-18 norte-americano? A pergunta é muito boa porque o processo de seleção emitiu uma série de requisitos. Quanto alcance, quanto capacidade do radar, quanto a logística, quanto a transferência de tecnologia. Então, foram mais de 1.200 requisitos no total e as três ofertas atenderam plenamente os requisitos. Durante e logicamente, para cada requisito, houve uma avaliação. Houve uma avaliação por técnicos especialistas da Força Aérea. Para que o nosso público tenha ideia, foram mais de 100 técnicos envolvidos direto e indiretamente no processo. Nós geramos mais de 30 mil páginas de documentos. Foram mais de 30 mil homens hora trabalhando nesse processo. Para quê? Para que cada requisito desse que eu falei para os senhores fosse avaliado, fosse discutido e para cada um deles fosse atribuído um grau. Após todo esse trabalho, houve um relatório final em que esses graus foram condensados. Se chegou a um grau final, o mais importante dizer é que a avaliação permitiu dizer que as três ofertas todas atenderam os requisitos. Então, algumas aeronaves, algumas ofertas, se que sobressaiam em alguns pontos e outras não tanto nos outros pontos. Mas as três cumpriram os requisitos. As três atenderam os requisitos. E isso permitiu o quê? Que a autoridade decisora tivesse três ofertas para, no nível político estratégico, discutir qual oferta seria a de mais interesse para o país. Entendeu? Excelente. Nós estamos tendo uma visão aqui do trabalho da Copac, um trabalho interessante. E no próximo bloco, nós vamos conversar sobre o KC-390, a nova aeronave de transporte da Força Aérea Brasileira. É só um instante, a gente já volta. É só um instante, a gente já volta. E no próximo bloco, nós vamos conversar sobre o KC-390. Quanto aos projetos de modernização dos caças F-5 e A-1, como está esse cronograma? Em relação ao projeto F-5, nós, no início de 2000, iniciamos o projeto de modernização das nossas aeronaves F-5. Um primeiro lote de 46 aeronaves, junto com a Embraer, todas as aeronaves já foram entregues e já estão voando os nossos esquadrões em Manaus, em Santa Cruz, em Canoas e agora em Anápolis. Temos ainda um segundo lote de 11 aeronaves, que deverão ter suas entregas começando agora, em setembro de 2014. São 11 aeronaves, 8 aeronaves monoplace, um lugar só, e 3 aeronaves biplace, dois lugares. Em relação ao A1, a modernização do A1, é um evento muito importante para a Força Aérea Brasileira. Também tem como principal contratada a empresa Embraer e já recebemos duas aeronaves. Então, é um projeto também muito importante, que está em plena execução. Sobre o KC-390, a nossa nova aeronave de transporte da Força Aérea, ela voa ainda em 2014. Qual a importância dela no cenário brasileiro hoje? Não, ela voa em 2014, sim. Em outubro de 2014, temos plena certeza que a Embraer, com a Força Aérea, vai estar lá entregando o seu primeiro protótipo. Podem estar certos disso nossos ouvintes, aqueles que nos assistem no canal da Força Aérea. É até interessante essa pergunta, porque eu gostaria de falar aqui uma coisa que, às vezes, a gente esquece nesse dia a dia. A Força Aérea Brasileira, desde a sua criação, lá nos idos de 1941, ela sempre teve essa preocupação com a indústria nacional. Então, os nossos líderes, aqueles que nos antecederam, sempre tiveram essa capacidade de pensar muito à frente em que a Força Aérea, ela só seria realmente soberana e autônoma se ela tivesse uma indústria que fosse capaz de suportar a Força Aérea Brasileira. Então, a gente, indo lá para trás, a gente começa a pensar na criação do ITA, na criação da Embraer. Então, quando eu olho para o 390 hoje, esse projeto, que é um projeto que envolve praticamente todos os recursos da Embraer, do que se refere à engenharia, esse projeto é o coroamento dessa preocupação com a Força Aérea. Por quê? É um projeto que está sendo desenvolvido totalmente dentro da nossa empresa, é um projeto que envolve uma aeronave a jato, que vai transportar e a capacidade de carga útil de mais de 20 toneladas. Então, esse projeto representa realmente o coroamento dessa visão da Força Aérea Brasileira em relação à indústria nacional. Então, é um orgulho para a gente, na Copac, que gerencia esse projeto, junto com a Embraer, nosso principal parceiro nesse projeto, entregar para o povo brasileiro hoje essa aeronave. Então, a gente pode colocar dois aspectos, essa aeronave é uma aeronave de transporte militar e reabastecedora. Então, a gente sabe hoje que o reabastecimento em voo, ele amplia a capacidade de combate da Força Aérea. Ele traz uma nova dimensão em termos de alcance, em termos de projeção de poder. Então, é uma ferramenta de sua ação muito grande. Por outro lado, esse projeto visualiza também, dentro do mercado mundial, uma grande possibilidade. Porque a gente sabe que as aeronaves de transporte militar, nessa categoria, estão atingindo o fim da sua vida útil. Então, nesse momento, além de atender plenamente os requisitos da Força Aérea, uma necessidade premente da Força Aérea, essa aeronave, ela tem a capacidade de atingir um mercado muito grande. Garantindo o quê? Garantindo o retorno do investimento para o contribuinte brasileiro, garantindo a sobrevivência da indústria nacional, garantindo os nossos empregos de alto valor tecnológico. Então, o 390 hoje, ele é um grande orgulho para a gente nesse sentido. O senhor falou sobre reabastecimento em voo, um tema interessante. E o KC-390, se não me engano, ele tem uma particularidade que ele vai reabastecer até helicópteros em voo. E talvez seriam os helicópteros SC-725. Esse projeto é um projeto também encarregado pela COPAC. O que o senhor tem para falar sobre o projeto SC-725 para nós? Qual a importância, o que vem junto desse processo? O projeto SC-725, ele nasce realmente de uma visão estratégica do governo federal. No sentido de dotar o Brasil de um centro desenvolvedor de helicópteros. Então, mais do que uma mera aquisição de helicópteros, o projeto HXBR, que nós chamamos, ele é um projeto que ele visa capacitar o parque industrial brasileiro a desenvolver helicóptero. Não somente montar helicóptero. Então, é um projeto ousado, um projeto que demanda realmente muita dedicação por parte tanto da gente da COPAC, como por parte da indústria nacional. O interessante nesse projeto é um projeto conjunto, aliás, foi o primeiro projeto conjunto das três forças. Então, é um projeto que tem participação da Força Aérea, da Marinha e do Exército Brasileiros. Hoje, eu tenho dentro da COPAC gerentes de projetos da Marinha e do Exército trabalhando em conjunto. Então, é um grande orgulho para a gente também na COPAC ser essa ponta de lança no que se refere a esse desenvolvimento, essa parte, essa coordenação entre as forças no sentido do equipamento de defesa. O que é importante ressaltar também, esse projeto, ele tem sete versões diferentes de helicópteros para atender os interesses da Força Aérea, as necessidades da Marinha e as necessidades do Exército. É um projeto que está em execução. Os resultados já são visíveis. Nós temos dentro do projeto HXBR um cronograma de conteúdo e nacionalização dos equipamentos. Mas o mais importante, o mais importante, é a gente ter a capacidade de engenharia do helicóptero. É engenheiros dentro da Elibras, que é a empresa, dentro do consórcio hoje, contratado, que tem a missão de se capacitar no que se refere a desenvolvimento de helicóptero. Esse é o grande objetivo, é essa capacidade de engenharia hoje da Elibras. Então, é um projeto realmente muito importante para o Estado brasileiro. Não digo nem para as Forças Armadas, mas para o Estado brasileiro. Interessante esse aspecto da Operação Conjunta, o primeiro projeto em que as três forças trabalham num ponto de desenvolvimento de indústria de tecnologia. Puxando para esse lado da Operação Conjunta, a gente sabe que o Brasil hoje tem uma preocupação muito grande sobre a sua área marítima, que está na sua jurisdição. O que o senhor fala para nós do projeto P3, que é uma aeronave estratégica para essa visão do Brasil mar? Hoje, a responsabilidade da Força Aérea no que se refere a espaço aéreo é muito grande. São cerca de 22 milhões de quilômetros quadrados. Então, para você cobrir toda essa área, você tem que ter uma série de vetores, uma série de plataformas. Então, além da defesa do espaço aéreo brasileiro, a Força Aérea Brasileira é responsável também por o quê? Pelas operações de busca e resgate e controle de tráfego aéreo. Então, as operações de busca e resgate, eu necessito o quê? De plataforma com os vetores adequados para que a gente, o quê? Responda ao anseio daqueles que navegam, daqueles que viajam pelo Oceano Atlântico, no sentido que, dessa solução de busca, solução de resgate. Então, é muito interessante que a gente vê hoje o que está acontecendo na Ásia, naquele triste e trágico acidente que, ao que tudo indica, de uma aeronave que decolou da Malásia para a China. Então, a gente vê a necessidade de ter esses meios e responder na medida certa e correta e no tempo adequado. Então, a aeronave P3, ela vem ao encontro dessa necessidade operacional. O que é? Eu ser capaz de cobrir toda essa área marítima no que se refere a patrulhamento, a garantir a soberania brasileira no mar territorial, a garantir que o Brasil seja capaz de dar essa resposta das suas obrigações junto à comunidade internacional no que se refere a busca e resgate. Então, do aeronave P3, recebemos já oito aeronaves. É uma aeronave que tem se mostrado, tecnicamente, operacionalmente, excelente. Participamos já de exercícios no exterior e o feedback, a resposta tem sido muito boa. Somente elogios, considerando a juventude das nossas tripulações, a pouca experiência no equipamento, no equipamento de missão. Então, isso revela realmente o acerto da Força Aérea na definição dos requisitos e na aquisição dessa aeronave. Do P3, hoje, só falta receber uma aeronave que devemos receber até meados de junho, essa última aeronave, a nona aeronave. Excelente. Nós conversamos aqui. Muito obrigado pela presença no nosso programa. Nós conversamos sobre projetos interessantes, KC390, modernização de equipamentos, o próprio programa Projeto FX2. Então, foi um prazer tê-lo conosco aqui no nosso programa. Muito obrigado aí pelo convite, novamente, e aqueles que nos assistem, obrigado pela atenção que estão dispensando a minha pessoa, a minha organização e a Força Aérea Brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado a você que nos assiste, que nos acompanhou. Se você tiver sugestões, dúvidas ou comentários, envia um e-mail para nós pelo endereço fabtv.mil.br. Repetindo, fabtv.mil.br. Até mais. Legenda Adriana Zanotto